Boa tarde, presidente Tereza, vereadores aqui presentes, público, hoje os engenheiros, arquitetos, guarda municipal e todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu quero falar dessa resposta, da indicação que eu fiz sobre a rubrica. Na verdade, eu até me adiantei com o responsável e não vai precisar, porque a rubrica já existe no município, que é a mesma que compra as rações para os cavalos apreendidos. Então, isso já está tudo certo. Essa indicação foi feita que eu criei um projeto de lei sobre o banco de ração, que seria mais para estar já adiantando esse processo da compra da ração. Então, como já temos, está mais fácil. Peço que o senhor prefeito, regularmente a lei, que todos sabem que a lei passa por três processos, a votação aqui, então já foi aprovada, passa pela aprovação da prefeitura, no caso do executivo, o prefeito aprovou, sancionou e agora precisa ser regulamentado para ela estar funcionando. Então, só falta o prefeito regulamentar a nossa lei do banco de ração. E a rubrica já existe. Então, está facinho para ser resolvido e a gente começar a pôr em ação essa lei já existente. Outra coisa que eu queria falar é sobre a indicação das podas de árvore. Na verdade, eu fiz essa indicação na quarta, que a nossa sessão foi adiada pelo feriado, e na quarta deu aquela ventania toda e realmente a gente ficou sem energia até sábado. Mas o que está acontecendo ali no nosso bairro, que inclusive toda a vizinhança veio me pedir, principalmente o Sabor Caseiro, que é um restaurante que está sofrendo muito com essas árvores que estão caindo sempre em cima da fiação e a pizzaria na esquina. Então, assim, eles estão tendo um grande prejuízo. Antes desse vendaval que teve, a gente, todo mês, nós sofremos duas vezes por mês a falta de energia ali no nosso bairro. Então, eu conversei já com o Dante, que é o responsável pela poda, e ele falou que vai fazer o mais rápido possível. Agora, infelizmente, com essa ventania toda que deu, atrasou. Era para ser mais rápido, mas atrasou, porque tem várias pessoas que estão ainda em situação de risco. Mas eu tenho certeza que vai ser resolvido, a gente tem que esperar um pouquinho. A gente sabe que a natureza a gente não controla e, infelizmente, a gente passou por esse furacão aí. Mas vai dar tudo certo no final e a gente sabe disso. Hoje também vai ser lido o meu projeto de lei, que é a autorização para as pessoas que querem alimentar os animais na calçada. Na verdade, isso não existe proibição no nosso município. Mas existem pessoas de má fé que vão lá falar para aquelas pessoas protetoras de animais que estão alimentando que não pode fazer isso. E pode, por enquanto pode. Então, o que eu aproveitei na minha lei? Para que fique autorizado, que a pessoa possa, com toda essa tranquilidade, inclusive quem ir lá e perturbar essas pessoas receba uma multa, por estar derrubando o potinho com ração, com água, e também possa ser colocado na calçada, claro que deixando livre a caminhabilidade, respeitando isso, uma casinha de cachorro, para que se você queira um cão comunitário, que você não quer colocar ele para dentro do seu quintal por algum motivo que você não possa, na sua calçada você possa fazer essa caridade com o animal, no caso. abrigar ele ali em frente à sua casa. Então, esse projeto de lei, ele autoriza que você possa colocar em sua calçada uma casinha, claro que tem a metragem, o que você pode, o que você não pode da casinha, a distância, o tamanho, e poder alimentar os animais. E também sabemos que tem que ser, quem vai fazer esse trabalho vai ter que respeitar toda a limpeza do caso. Você vai ser responsável por essa limpeza. Então, se você colocou um potinho com água, você é responsável por não dar dengue ali, a limpeza desses potinhos. Isso é lógico e claro, e está no projeto. Então, hoje vai ser lido, e provavelmente vai para a votação na próxima segunda. Eu espero também que dê certo, que meus amigos vereadores entendam essa necessidade de a gente poder, pelo menos, cuidar de um animal de rua e dar uma segurança para ele. Não gera despesa nenhuma para o município, sim para a pessoa que escolher fazer esse trabalho. Então, acho que não tem problema nenhum. Então, é isso por hoje, as minhas considerações. Obrigada. Eu quero aproveitar hoje, parabenizar os médicos pelo seu dia, todos os médicos que fizeram um grande trabalho e ainda estão fazendo nessa pandemia, se dedicaram com corpo, alma e coração. E claro, em especial, meu marido, que está um pezinho para ser médico, não vejo a hora de gastar esse dinheirinho ali, mas está difícil. A pandemia atrasou um pouquinho, falta só o internato, e, então, esse parabéns é especial para você, meu marido. E todos, né, claro, parabéns pelo dia de hoje, médicos, que é muito importante na nossa vida, como nós percebemos a importância deles, mais que nunca, nessa pandemia. Parabéns. Só isso por hoje. vamos lá. E aí,